Quem disse que criptomoedas, Bitcoin, não é dinheiro real? Pela Kamane, é dinheiro real rapidinho. Saca da lotérica ou transfira para o seu banco. Link embaixo, clica aí. Fala, galera. Meu nome é Ilana. Sejam bem-vindos ao Canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance. Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o Banco Central está considerando propor novas diretrizes para estabelecer uma fiscalização das transações com criptomoedas no Brasil, segundo conversa com banqueiros com o presidente da instituição, Roberto Campos Neto. A proposta de regulação deve ser enviada ao Congresso ainda no primeiro trimestre, apontou a Folha. E de acordo com o jornal, o tema da conversa de Neto com o presidente de vários bancos importantes que atuam no país foi sobre conter a explosão de golpes e fraudes no Brasil envolvendo criptomoedas como o Bitcoin. A ideia, relataram os banqueiros sob anonimato, é enquadrar os criptoativos como um veículo de investimento. A iniciativa do Banco Central, contudo, vai depender de um novo PL, um projeto de lei que teria que ser apresentado pelo presidente Jair Bolsonaro. Esse PL, segundo a Folha, daria pleno poder à equipe de Campos Neto para conceder autorização a empresas do novo setor. Caso a medida avance, as corretoras de criptomoedas terão que seguir as diretrizes dos demais fundos de investimentos regulados no Brasil, como, por exemplo, serem obrigadas a ter uma sede no país e manter os registros de todas as transações à disposição das autoridades. Em decorrência das novas diretrizes, haveria também uma atualização no Código Penal, exclusiva para estelionatários do setor de criptomoedas, que movimenta cerca de R$ 130 bilhões por ano no país, ressaltou a Folha. E bom, meus amigos, o problema dos piramideiros a gente resolve com a educação financeira, ensinando as pessoas como essa nova tecnologia funciona. O Bitcoin representa a descentralização, o que é o oposto do que os bancos sugerem. Uma das poucas formas de não ter o seu dinheiro roubado é pelo uso de criptomoedas. E leis contra lavagem de dinheiro não funcionam nem para eles. Afinal, vemos atuantes do governo metido em todo tipo de esquema, mas vai funcionar para pessoas que cometem crimes usando criptomoedas. A moeda estatal até dá para entender que o Estado cobre algo, mas o que o Estado ou o Banco Central fez pelo mundo cripto? A única coisa que o Estado e grandes bancos fazem é impedir o progresso das criptomoedas.